Olá, bom dia pra você. Alerta à população. Municípios estão punindo quem escolhe qual vacina tomar contra a Covid-19. Presidente Jair Bolsonaro e ministros visitam a primeira feira brasileira de grafeno, material 200 vezes mais resistente que o aço. E veja também, investimento em energia limpa vai beneficiar 800 mil famílias de Pernambuco. Três novas usinas solares são inauguradas no Estado. Segunda-feira, 12 de julho de 2021, o Brasil em Dia está começando. Agora, 8 horas da manhã, estamos ao vivo pela TV Brasil e redes sociais. Neste fim de semana, foi registrada a maior apreensão de drogas da história do país, segundo o Ministério da Justiça e Segurança Pública. A repórter Ana Luíza Prazer está em frente ao Ministério e traz as informações ao vivo pra gente. Ana, bom dia. Onde é que foi essa apreensão? Oi, Renata. Bom dia pra você, bom dia pra todo mundo que acompanha a TV Brasil. Essa apreensão foi em Mato Grosso do Sul, no município de Deodópolis, a quase 270 quilômetros de Campo Grande, capital do Estado. A droga estava escondida em uma carga de soja e o caminhão foi interceptado por agentes da Polícia Militar Rodoviária. Ao todo, foram 36 toneladas e meia de maconha apreendida e o motorista que fazia esse transporte foi preso e encaminhado à Polícia Civil do Estado. As investigações apontam que essa maconha estaria sendo levada para o Porto de Santos, em São Paulo. Essa foi a maior apreensão de drogas registradas no país, uma ação do Programa Nacional de Vigilância de Fronteiras e Divisas, o Vigia do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Entre junho de 2020 e junho de 2021, as ações do Programa Vigia apreenderam 673 toneladas de drogas, um aumento de 111% em relação aos 12 meses anteriores. A maconha foi a droga mais apreendida. Em dois anos, foram evitados prejuízos de mais de 500 bilhões de reais aos cofres públicos. O Programa Vigia atua em 15 estados brasileiros e tem três eixos de operações. Operação de segurança, capacitação de agentes e cumpras de equipamentos e sistemas. Eu volto com você aí no estúdio, Renata. Obrigada, Ana Luíza, pelas suas informações. E olha, mais de 2 mil estabelecimentos em todo o país foram fiscalizados na mega operação Petróleo Real de combate a fraudes em postos de combustíveis. A ação foi coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e teve o apoio de PROCONs e forças policiais de 26 estados. Numa ação inédita coordenada pelas Secretarias Nacional do Consumidor e de Operações Integradas, postos de combustíveis foram fiscalizados em municípios de todos os estados. Mais de 2.800 fiscais da Agência Nacional do Petróleo, Inmetro e PROCON se juntaram às polícias Federal, Rodoviária, Civil e Militar na ação de combate, adulteração, cartelização e prática de preços abusivos. Os peritos aferiram nas bombas de abastecimento a qualidade, a quantidade e a validade dos produtos. Primeira vez que a gente reuniu de forma homogênea mais de 150 PROCONs de 26 estados além de um apoio em termos de segurança para esses fiscais das 26 Secretarias de Segurança Pública do Brasil. Inúmeras infrações administrativas e criminais foram constatadas como valores abusivos, adulterações mecânicas e eletrônicas e ainda vazamentos nas bombas e nos bicos. Foram interditados, com problema de qualidade, 11 postos em vendedores. Isso, no universo de postos que foram fiscalizados, é um número muito pequeno e demonstra que o combustível no Brasil é um combustível de boa qualidade. Os equipamentos irregulares ficarão lacrados até que sejam reparados. Os donos dos estabelecimentos serão multados e devem responder a procedimento administrativo com prazo para apresentar defesa. A multa pode chegar até um milhão e meio de reais. O que nós estamos fazendo aqui com essa operação é justamente privilegiar os bons fornecedores, aqueles que respeitam as leis do mercado e penalizar aqueles que estão cometendo infrações administrativas e atos criminosos. Agora, um alerta à população. Pessoas que tentam escolher que tipo de imunizante tomar contra a covid-19 estão atrapalhando a vacinação no Brasil. Para coibir esta prática, alguns municípios adotaram uma punição. Veja na reportagem. Atualmente, quatro tipos de vacina estão disponíveis no Brasil. Da Janssen, da Pfizer, da AstraZeneca e a Coronavac. Mas não é por isso que é possível escolher um laboratório de preferência como se fosse um menu de restaurante. Pessoas que estavam se negando a tomar determinado tipo de imunizante foram chamadas de sommeliers de vacina, em referência aos apreciadores de determinados tipos de vinho. As pessoas chegam primeiro e perguntam quais as vacinas que tem aqui, né? Aí a gente nunca sabe, porque a vacina que vem, as caixas vêm fechadas e a gente só sabe as vacinas que vêm quando a gente abre a caixa para conferir lote, enfim, começar a vacina, né? E as pessoas vão embora sem tomar a vacina, porque não tem a marca que elas querem. A prática começou a ser identificada com a chegada da vacina da Pfizer. Entre os motivos alegados, estão o índice de eficácia de 95%. Notícias falsas e a crença de que com o imunizante seria possível viajar para o exterior sem ser barrado nos aeroportos. Escolher vacinas, recusar-se a vacinar, porque não tem a vacina disponível da sua preferência, é a pior escolha. Pode significar a diferença entre você estar hoje aqui ou hospitalizado daqui a 15 dias. Algumas cidades, como São Bernardo do Campo e São Caetano do Sul, editaram decretos empurrando os sommeliers para o final da fila, o que serviu para inibir de vez a prática. Afinal, como já virou bordão nas ruas, vacina boa é a vacina que vai no braço. A vacina boa é a que está disponível no posto e que é aplicada em cada um dos brasileiros. E todas essas vacinas foram aliadas, primeiro, pela Anvisa. Não é um processo self-service de vacina. Eu quero tomar essa, eu quero tomar aquela outra. A segurança e vocês que nos assistem devem confiar nas vacinas contra a Covid-19. Momento Saúde Vamos ver então aqui no telão como está a vacinação pelo Brasil. Vamos lá, olha, até agora foram distribuídas 147 milhões, 335 mil, 318 doses de vacinas aí a estados e municípios. Dessas doses, 114 milhões, 597 mil, 869 foram aplicadas. 83 milhões, 989 mil, 928 pessoas tomaram aí a primeira dose da vacina e o número de brasileiros que tomaram a segunda dose da vacina ou dose única ultrapassam aí 30 milhões, 607 mil pessoas. E olha, o Ministério da Saúde prorrogou a campanha nacional de vacinação contra a gripe e ela continua enquanto houver doses no país. Na semana passada, a imunização já havia sido ampliada para todas as pessoas acima de seis meses. Atenção para aqueles que tomaram a vacina contra a Covid-19. Nestes casos, é necessário que se respeite um intervalo mínimo de 14 dias para receber o imunizante contra a gripe. Educação agora. Os interessados em concorrer a uma bolsa do programa Universidade para Todos, o Prouni, já podem consultar as opções disponíveis pela internet. Ao vivo do Rio de Janeiro, o repórter Tiago Pimenta tem as informações para a gente. Bom dia, Tiago. Oi, Renata. Bom dia para você. Das mais de 134 mil bolsas de estudo disponibilizadas no programa Universidade para Todos, o Prouni, cerca de 70 mil são integrais e quase 65 mil bolsas são parciais, que permitem um desconto de 50% no preço das mensalidades. O Prouni é uma opção para quem deseja estudar em universidade particular, mas não tem condições de pagar. E essas bolsas já estão disponíveis para quem deseja estudar agora, no segundo semestre. O Prouni pode ser utilizado em cursos presenciais e também à distância. Para concorrer às bolsas integrais, o estudante precisa comprovar renda familiar bruta mensal de até um salário mínimo e meio. Já para as bolsas parciais, o candidato precisa ter renda familiar bruta mensal de até três salários mínimos. Em ambos casos, é preciso ter feito o Enem e alcançado pelo menos 450 pontos sem zerar a redação. Outras informações no portal do Prouni. As inscrições começam amanhã, Renata, e vão até sexta-feira. Então é importante observar o prazo. Volto com você, Renata. Tá certo, Tiago. Obrigada pelas suas informações direto do Rio de Janeiro. O INSS retomou o calendário de provas de vida para aposentados e pensionistas. Conforme as novas datas divulgadas pelo site da Caixa, pessoas que possuem os meses de vencimento originais entre abril e maio de 2019 devem comprovar sua situação até o fim deste mês e assim sucessivamente até julho de 2022. Idosos com dificuldades de locomoção ou acima de 80 anos podem realizar a prova de vida em casa. Um representante da Previdência Social pode ser chamado por meio da Central 135 ou pelo aplicativo Meu INSS conforme agendamento. As visitas irão priorizar beneficiários que não possuem procuradores ou representantes legais cadastrados. O investimento em energia limpa e renovável vem aumentando no Brasil. No ano passado, a capacidade de energia solar instalada aumentou 66% e a tendência é de crescimento também neste ano. Três novas usinas desse tipo foram inauguradas na cidade de São José do Belmonte, em Pernambuco, com capacidade para atender 800 mil famílias. Olhando assim de cima, dá para ter uma ideia da dimensão do novo parque solar inaugurado no sertão pernambucano. O complexo já é cotado para ser o maior da América Latina e é formado pelas usinas Brígida, Bom Nome e Belmonte. Juntas, elas possuem uma potência instalada de 810 megawatts e podem abastecer cerca de 800 mil famílias. As placas captam a luz e utilizam o calor do sol para produzir eletricidade, a chamada energia fotovoltaica. O complexo contou com mais de 3 bilhões de reais em investimentos. Além de gerar energia limpa, o projeto movimenta a economia da região. De acordo com o Ministério de Minas e Energia, as obras geraram 2.500 empregos diretos e indiretos. E a expectativa do governo é que na próxima década, a geração de energia solar receba mais de 100 bilhões de reais em investimentos para continuar avançando. Esses 100 bilhões de reais correspondem a 28% de tudo que será aplicado no Brasil nesses próximos 10 anos no setor de geração de energia. O presidente Jair Bolsonaro e ministros visitaram a primeira feira brasileira do grafeno em Caxias do Sul, no Rio Grande do Sul, que exibe produtos e aplicações desse material. Capacetes, peças de carro, tudo desenvolvido no Brasil a partir do grafeno. O grafeno é derivado do carbono. Considerado um dos produtos mais leves e resistentes do mundo, ele é versátil e pode concorrer com outros já existentes. E o melhor, existe em abundância aqui no Brasil. Aqui, na primeira feira brasileira de grafeno, é possível, inclusive, ver algumas aplicações desse produto. O que se apresenta no comércio para nós, para o mundo, talvez na próxima década, são trilhões de dólares em comércio com esse material. O presidente Jair Bolsonaro e alguns ministros estiveram presentes na abertura da feira. Além do evento, as autoridades visitaram a planta de produção de grafeno da Universidade de Caxias do Sul, a maior da América Latina. A comitiva também visitou os laboratórios para conhecer o processo de produção do material. A estrutura, instalada na Ux, tem capacidade para produzir 500 quilos de grafeno ao ano, com possibilidade de expansão para até 5 mil quilos. Nós temos aqui uma universidade que produz conhecimento, que transforma esse conhecimento em produtos. E isso é o que a gente precisa no Brasil, transformar o conhecimento em nota fiscal, em empregos. A gente fica por aqui e encerramos com imagens da Academia da Força Aérea em Pirassununga, no interior de São Paulo. A Academia recebeu novos cadetes em cerimônia, com a presença do presidente Jair Bolsonaro, na última sexta-feira. Para rever as reportagens de hoje, acesse as nossas redes sociais. Ótima semana para você e até amanhã! Jair Bolsonaro Jair Bolsonaro